Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo top Tudo Belém Galáxias Rimas Compilete pra vocês com o vídeo Todos os Fatalities da Belém há 4 anos legendado Deixa aquele like, beleza? A gente já reagiu o 1, o 2, o 3 e agora o 4 Então se você não viu, cuida da tua vida, tá perdendo tempo, beleza? Deixa descer um pouquinho que tu vai ver todos aí, beleza? Então vamos pro vídeo Só para não perder o costume, Pirituba tá na casa E aí boy branco, presta atenção cuzão É hoje que você vai apanhar pros ilusão Então agora eu vou falar proposta Vai tomar um HB20 de voz Você fala sua boca, tá ligado no fode Você fala palavrão porque em BH não pode Tá ligado? Mas aí, isso é fato Tem mais uma, tem mais uma, aí Você rimou comigo, né? Só que tá desatualizado Não é HB20 trouxa, é PMW Essa que eu vou Speed flow E aí, boca de pelo E com as voltas sozinho Vai matar o teu triniteiro Aí ó, você falou boca de pelo No mic, eu já resolvi essa treta otário Você quer vir surpar no hype? Tá tentando pra caralho, não tô bom bem? Filho do ator e o fode Vai me decidir o quê? A mamãe? Eu fui criado por duas mulheres Esse aqui é o problema do idiota que não pensa Você realmente acha que falar que eu sou a mãe desses caras Pra mim vai ser uma ofensa? Arrombato! Deixa eu falar alguma coisa Mas quem ensina moda Foi ou não? Foi ou não? Mas tudo bem, agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo o seu título do nacional Mas tudo bem, o bagulho é louco Sabe que hoje eu vou pra casa em paia Não vou entender que eu cheguei aqui pra mostrar que logo seu Ujai é muito baia Tudo bem, tudo bem E eu tô ligado que agora com você vai ser diferente do Stalker Você quer falar sobre o nacional? O teu titulo é do Niga O Escolter É uma diferença, tá ligado? Isso aqui é de repente Ei, tô vendo o loiro do rap Pelo é que não tá passando de frente Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio Você só ganhou o campeão nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Pô, campanhas em tempos Sabe o que é engraçado? Isso é recalque, vai se fuder Tá com inveja porque a nova geração tá representando o Marquinhos do Stalker É O Lá, o Lá, o Lá, o Lá Lá, o Lá, o Lá, o Lá Então já repetei Você é louco, mas que isso não é legal Nem morrer na área Pra gente ficar recuto o seu cristal O Lá, o Lá, o Lá Calma, 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 o Lá Mata Xuxa, Meneghel e o cover do pica-pau Aê! Meu Deus! Sinceramente, desaponta Vermelho, irmão, vai ficar só a sua conta Sabe que eu chego na base Eu vou risco abaixar o miczinho Irmão, eu rimo do começo ao fim Cê tá ligado, meu mano? Por isso que cê tá ligado que eu bolo um filhinho Então decora mais uns 10 anos Pro cê tentar ganhar de mim Cuida! Eu sou o pica-pau Então toma a resposta E falo as duas coisas que cê gosta Tá ligado? Então joga no meu peito Oi, irmão Tô rimando no sapatinho Será que eu vou decorar pro cover do Leozinho? Aê! No Emenda Ô, Cláudio, que sai daqui O seu lugar é na fazenda Fora de cover do Leozinho E aí que ele fez feio Pra sua falta de respeito Mostra o dedo do meio Um cálculo é assim E a boca faluco tá cheio Uou! 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 Ye! Liga pra Record Porque hoje eu vou matar 3 boi Pouco de uma vez só Na moral, sabe que a sua casa cai Você tá aqui, o cabra tá aqui O cante tá aqui, é botar o dinheiro do pai Levo do começo ao fim Rimo pra vocês Já que os três tão com medo de mim Aê, cuzão, não rima esmo Dá falta olhar que tem o Johnny Quem é o maior campeão mesmo Delícia Ele me chamou de boi Na rima passada Tá vindo e a polo pegou sua ex-namorada No antigo Bate 20 milhões o assolo E você fala comigo Tá ligado tio que se foda no Ex-namorada Tem nada a ver Se fosse quando tivesse junto né Sim, que é a sua ex-namorada Tem o que a ver Deixa ele do canal Deixa ele do canso Deixa ele do canso Deixa ele do canso Seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Céu dele no te divulgar O seu som não bate nada Tá ligado? Então, escuta Eu sigo e tá perdido Pode chorar cuzão Que hoje você tá fodido Só que eu rimo no instrumental Como o Céu dele no divulgar Seu Bati 20 milhões no meu canal Aê, a fazenda Na moral, eu sou sagaz Você é mais branco do que o Vitão Cantando racionais Foda-se o Vitão, tá ligado que eu sigo Então sacerdote Que roda roda, dá desgrama Tô ficando é bêba nessa perda O Crapo fica que nem um peão E o Mike quer porque quer Falar na cara dele E o Bob, é o Bob, não, Feijó Feijó tá preocupado aqui Tu viu que ele pegou na mão do Feijó Vem pra cá, criança de 5 anos É 20 anos Você fala assim porque tá babendo a sua cara Que você é talarica igual ele Tá ligado? Então, faça a sua bola Qual foi, Refel? Desencaixou no instrumental Academia 20, Bob Cadê o tutorial? Aê! Primordial Manchando pra você que é Mishali de arsenal E é mesmo falar compasso, cabasso, domina espaço Cê sabe, você eu te mato, cê sempre virou novato Sabe bem que mal do bem Você nunca enganou ninguém Cê quer chegar na aldeia Cê acha que cê tem? Tô, eu esperava rima brava Se fica o dancinho boa Só não tem melhor palavra Cê fala, ah, não dá palavra Na verdade, mano, tome um instrumental Esse cara que é remendocinha Calma que eu vou te mostrar, amor Eu vou por aqui. Eu tô fazendo mel. Boa. Você vem falar comigo, vem desmerecer. Até sua BMW é mais monstro que você. Um crau que falou de fama. Isso me engana, isso eu conheço. Só que agora, sigo suave. Na minha levada, quer ser tropeço. Você ficou famosa, eu reconheço. Mas sua zima é decorada. No mente que eu te conheço. Fora se a fama, meu mano. Você sabe que a minha rima é macabra. Fora se a fama, você sabe por que quando eu não era conhecido, eu já te esculachava. Sabe que o bagulho é louco? É sua vez, eu sou rapaz. Só que o que você tá fazendo agora, o Thiago já fez há três anos atrás. Quem é? Eu acompanho seu corre realmente. Só que no YouTube, cê é fraco. Eu vim matar pessoalmente. Ai, que tem duas. Por isso, mano, cê sabe que eu te humilho. Você ostenta ice porque você não tem brilho. Por isso, mano, eu vim ser praga. Brilho no escuro, eu sou estrela. Amigo, cê não me apaga. Não tem nada a ver com brilho. Sabe, né, mano? Cê sabe que é só compromisso. Eu ostento ice porque eu trampei pra isso. Esse que é o bagulho, né, mano? Cê sabe que agora, moleque, além. Se hoje eu tenho ice, eu tenho caminhada. Essa coisa que cê ainda não tem. Você tem sua caminhada, talento vem de verso. Hoje eu te suar sua. A minha é meu começo. Por isso, cara, a disciplina, o que cê tem de hype, a guerra tem de rima. Sabe, né, mano? Cê sabe que é agora. O que cê tem de rima? Cê sabe que agora vou fazer a real. Então começa a pegar outras rimas. Porque o mic mandou nem ter estadual. Essa rima que você mandou. Tá ligado, cê não é vagabundo. Eu percebi que cê não é diferente. Você só decora igual todo mundo. Só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo. Tá calgando na calça que eu te bati no improviso. Essa que é a hora, hein? Olha, agora. Peraí, peraí. Eu não vou pedir revista. A guerra não decora. Tiago é 2015. Iê, 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 iê. Uou, uou, uou. Fala que eu sou de 2015. E eu te bato ainda queimo um fininho. 2015 eu fazendo história. Se você tá hoje, agradece a mim. Ai, cê tá ligado, né, mano? Esse aqui é o Maduro e eu faço o strike. Até porque eu sou raiz da aldeia. Eu não cheguei depois do hype. Tudo bem. A rima é duradoura. Por isso você sabe falar pra minha professora que essa é a parada, que eu mudei o turno. Quem abriu a porta apanhou pro seu próprio aluno. Já era barulho. Barulho brudinho, não! Tiago chegou em várias final, véi. E ninguém... Merecidíssimo! Mereceu, a guerra tirou da fé. Ela acabou com o Thiago. Mereci. Thiago tava muito, muito bem. Em todos aí, nas respostas do trio, ele tirou as outras. Mas quando foi, tete a tete com a guerra. A guerra destruiu a vida dele. Top demais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa baixo o like aí, que é muito bom esse tipo de vídeo. É verdade. Eu acho que ele vai suportar os cinco, né? Cinco, seis... Com certeza. E os sete acompanharemos aqui, ó. Ao vivo, meu filho. Se vocês gostaram, se inscreve aí. Deixa baixo o like, tamo junto. É nóis e fui!